Bem, então a gente tem aqui, se vocês lembram dos testes que a gente fez lá no Postman, tanto pela API 2 como a API 1 aqui, está vendo? A gente tem dois redirecionamentos, API 2 e API 1, apilojavirtual.br barra lojavirtualmentoria barra login, então a gente passa lá um JSON com login e a senha, e se estiver no banco, ele vai retornar lá a nossa autorização, o nosso b-error, tem lá o nosso b-error, que é o token, e esse token aqui vai ter que ser enviado toda vez, ele vai ter que ser enviado em toda requisição, para poder fazer as operações no banco de dados. Então, aqui eu estou fazendo um teste aqui com o Postman, o URL, autorização está b-error token, aqui no body, raw, tem que estar selecionado o JSON aqui, e o nosso JSON com login e senha, e ele está fazendo aqui o login perfeitamente. bem, o que a gente vai fazer agora aqui dentro do service, deixa eu só preparar aqui para vocês, você tem aqui o service, e daí a gente vai, a primeira coisa que a gente tem que fazer, aqui no service, a gente vai declarar aqui, uma variável, private, e aqui, o URL, API. Essa URL, API, de onde que vem? Lembra daquela enviromente que tem as variáveis para a gente? API, URL, API, e aqui, já que é de login, eu vou concatenar aqui, com login, ponto e vírgula, por quê? Porque ele concatena, está aqui o URL, API, loja virtual mentoria, porque API, loja virtual, ponto com do BR, loja virtual mentoria, barra, é igual está aqui no Postman, barra, login, tá, eu tenho que concatenar aqui, com login, ó, tá, então fica, loja virtual barra, login, certo? E aqui é o seguinte, no construtor, tem aqui esse construtor, certo? E aqui no construtor, a gente vai declarar, aqui ó, private, HTTP, tem que declarar esse HTTP client aqui, ó, e aqui está o import dele, como HTTP, para a gente poder fazer aqui, as requisições, usando endpoint, tá? bem, feito isso, deixa eu só organizar aqui, tá? Feito isso, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer um método, que é logar, esse logar, vai receber aqui, o, o usuário, tá? esse é uma variável, e aqui a gente vai ter o quê? O usuário, ó, pronto, tem aqui o usuário, e é um método, abriu, fechou, esse método aqui, ele vai dar um retorno para a gente, qual que vai ser o retorno, ó, aqui testando no postman, ele retorna o quê? Uma string, eu vou errar aqui a senha, ó, user senha não encontrado, viu? Ok, ele retorna uma string para a gente, e, ó, ou o json de autorização, ele retorna uma string. Então, a gente vai pegar aqui, ó, tis, ponto, esse http aqui, ó, essa variável aqui, http, ponto, a gente vai fazer aqui, ó, vai ser um post, um post, um post para onde? pegar aqui, ó, tis, ponto, a minha url de login, vírgula, vou passar aqui, um usuário, vou passar o usuário, tá? E assim, vai retornar aqui, uma string, tá? Vamos deixar assim, dessa forma aqui. Tá? Então, aqui a gente tem o método do service, que vai retornar aqui, uma string aqui para a gente. e ele vai ter que fazer o login, tá? A gente fazendo um teste aqui pelo post, ele vai retornar autorizado, né, ou não autorizado. Eu já tinha feito tudo isso lá no, no back-end, certo? Então, tá. Fizemos aqui a parte do, do service, e agora, onde é que a gente chama esse service? Onde que a gente chama esse serviço? Esse serviço, ele vai ser chamado dentro da, de um componente, até chegar na tela, para ser invocado pela tela. Tá? Então, a gente vai ver como que a gente trabalha com esse service na próxima aula. E aí,